Fala galera, aqui é o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, o vídeo de hoje é um pouco diferente É um react aqui do primeiro vídeo de Fortnite que eu postei no meu canal Porque pra quem não sabe, nesse mês aqui de novembro Vai completar 3 anos que eu tô jogando Fortnite E 3 anos também que eu postei o primeiro vídeo aqui no meu canal Primeiro vídeo de Fortnite no caso Então como forma de comemoração Eu tô trazendo esse vídeo bem diferenciado aqui com vocês Acho que vai ser interessante reagir então Ao primeiro vídeo de Fortnite que eu postei no canal Uma gameplay bem zoada Porque eu sei que naquela época eu jogava muito mal Não que tenha mudado isso, mas eu era bem pior ainda antigamente E também pra gente sentir uma nostalgia da primeira temporada Porque realmente o Fortnite há 3 anos atrás era muito diferente Olhem só, o primeiro vídeo que eu postei de Fortnite era esse aqui O chamado Fortnite, aquele jogo grátis que você respeita Que foi postado no dia 21 de novembro de 2017 Então sem mais enrolação, vou dar play aqui no vídeo Já começou até, peraí, deixa eu pausar Voltar do início e colocar meu fone Vamos ver então Fala galera aqui quem? Fala vagabos, eu não com mais vídeo pra vocês E dessa vez galera, o vídeo não é de Rocket League Mano, eu tô jogando Fortnite Olha que jogo dólar, esse jogo é gratuito Mano, acho que muitos de vocês já conhecem Porque esse jogo já ficou famoso, mano, do nada, tá ligado? Ó, primeiro de tudo Quero dizer que naquela época o meu microfone não era esse aqui Por isso que minha voz tava muito mais zoada E outra coisa Eu falei que o vídeo não é de Rocket League Porque na época eu postava só Rocket League E esse aqui foi o primeiro de Fortnite que eu postei Por isso dessa introdução é um pouco diferente E outra coisa importante é que o vídeo aqui Manos, tem 21 minutos Eu acho que eu postei a gameplay inteira Então quando for postar esse hack aqui Acho que eu vou dar umas cortadas Porque senão vai ficar muito longo Enfim Eu sei lá, eu jogo ele faz uma semana Eu sou bem nube ainda no joguinho, mano Vou jogar aqui uma sola Que tá ficando pelo menos entre os 10 melhores Ah, eu caia muito em casinha, né? Eu nunca caia nesses locais Tipo, que tinha muita gente Porque eu morria muito rápido, tá ligado? O último que ficar vivo ganha É assim, mano Tem 100 pessoas na partida O último que ficar vivo vence Simples, um vencedor E só, né, mano? E tem outros modos também Como o modo esquadrão É, modo esquadrão só E tem o modo em dupla também Só que eu acho que é pago O modo dupla não era pago, tá? Mas na época Isso que é um detalhe interessante Que eu tinha até esquecido Na época Logo no comecinho do jogo O modo duplas era disponível Só em outros servidores, tá? No do Brasil Não era disponível o modo duplas Naquela época Eu achava que era pago Mas não era pago Caí no baú, mano Já vou buscar o baú Essas casinhas me dão muita nostalgia Que baú, mano? Tem porra de baú nenhum Que eu vi, mano Ah, cê é louco Preciso que eu vi um baú ali Burro, né? Vamos pra cá, né? Nossa, olha como é que era Os itens no chão Tinha um brilho diferente Quando eu pegava Deve ser barulhinho Eu vou fechar aqui Só pra ninguém pensar Que eu tô aqui, mano Não tem munição aqui Às vezes tem uma O resto de munição Tá, mano Literalmente Vou pegar as shotguns Só pra ninguém mais pegar Literalmente não tem nada aqui Sim, eu fui no mesmo lugar Ver se tinha o que ali Não sei Só uma shotgun Não tem nenhum baú Nessas duas casas É sério isso? É, eu dei azar Nessa partida Porque geralmente Tinha baú Em alguma dessas duas casinhas Assim Que ficou um som Tem alguma coisinha aqui Outra shotgun Outra shotgun Nossa Outra 12 Outra escopieta Eu vou pegar um pouco de madeira É, eu ia falar do material Porque eu não farmava, né? Eu sou meio surdo nesse jogo Porque meu fone É igual os dois lá Aquela matança Já que como eu sou meio noob Eu não caio lá Pra não morrer logo, né? Meio noob Pra não morrer logo Passou quase um minuto de gameplay Eu não peguei nem 100 de madeira Isso que é arquitetura inovadora Olha isso, galera Meu Deus E consegui construir errado ainda Estou entendendo, né? Como é que é Peguei um M4 Eu gosto de M4 Aqui tá aqui minhas bolsas Acho que não vai vir ninguém Nossa, como que era o inventário Meu Deus O inventário é muito diferente Não, pera aí Eu tenho que pausar aqui Que eu tinha esquecido Manos Hoje tá aqui minhas bolsas Olha como que era o inventário Nossa, eu tinha esquecido Completamente disso Aqui era a mochila, né? Os 5 slots Aqui era a munição E aqui Mostrava, tipo De novo as armas do slot Mas enfim Aqui tinha o material Não vai vir ninguém Nossa, era muito diferente Era muito mais confuso, né? Convenhamos que Vou deixar bem claro A mochila atual, né? O formato tá bem melhor Nossa, essa cadeira de madeira Não achei ninguém até agora Tem um baú, né? Será que eu pego? Óbvio que pega Mano, o azar é do goleiro Eu fiquei com medo De pegar esse baú, mano Nossa, o pior baú da minha vida Literalmente Eu não peguei, mano Eu apertei aí, cara Ih, tá meio lagadinho É, eu tava lagado mesmo Acho que o ping tava meio alto Tá meio lag Acho que ninguém veio aqui também Se ninguém pegou aquele baú Ninguém veio aqui também, mano Não, alguém veio aqui sim Tá, pô Não, ninguém foi aí Mas já lavou também Nossa, eu era muito burro Com munição Armadilha Armadilha era diferente, né? Era azulzinho Tem um baú ali em cima Mano, eu não escutei Tem um baú aqui por perto Eu não sei porquê É ali em cima, seu burrão Ou dá, né? Ou eu só não conheço o sistema Ali, ó Nossa, tem um baú aqui, mano Um cara que faz... Nossa, velho, é muito tanso Pegar logo esse escudo Nossa, o barulho do escudo Era barulho de atadura, né? Só dizendo dos tirinhos Essa SMG também, né? Faz tempo que foi removido Será que veio alguém aqui mesmo? Acho que não veio ninguém Olha que não foi ninguém ali O que eu tô falando desse É que eu vi a porta aberta Acho que nem tem porta, né? Nossa, vocês veem o nível da Nubice, né? Tem que o cara não mande do jogo Quando... Quando ele fala uma coisinha dessas Eu tô literalmente no final do mapa Deixa eu até olhar aqui no... No oceano Ver o que tem pra cá Isso que é gameplay elevado, né, gurizada? 43 pessoas vivas E eu olhando a beirada da ilha Aí sim, né? Ó, construiu ali, mano Pena que fui eu, né? Aquela construção Magnífica que você respeita Nossa, mano É cada comentário Tô sentindo que vai ter alguém por aqui É o meu sentimento de O meu... Como eu disse? O meu faro de tigre predador Só que nunca Eu nem falo mais nada Eu não sei como é que eu jogava assim na época Porque já passou muito tempo de jogo E eu não encontrei ninguém Tá ligado? Mas é que quando a pessoa começa a jogar Eu acho que é mais assim mesmo, né? O pessoal quer mais vencer e jogar mais... Nossa, tem um baú aqui agora que eu vi Mais sério e tal Tem um baú aqui e pegar... Mas hoje em dia eu não consigo jogar assim, não Não tem como ficar tanto tempo sem ver ninguém Ficar chato, né? Só tinha atadura que pressa pra nós nesse baú Eu esqueci, eu acho que outro baú ali Se eu não me engano Eu era muito burro, né? Tô sentindo, botou um tiro de sniper na cabeça Vai furar meu crânio por cinco gerações, mano Uma coisa que não tinha tanto na época Que vale comentar É munição Eu acho que antigamente Posso estar falando besteira Mas acho que antigamente Tinha muito menos caixa de munição que tem hoje em dia E também não tropava tanto em baú, tá ligado? Dá pra ver que eu tô com 60 só no rifle Tipo, é muito pouco Acho que antigamente munição era muito mais rara Do que hoje em dia Eu acho que é melhor ficar dando reto, né? Porque não dá pra ver Ó Ó Eu me aproximava de um local grande Eu já tinha muito medo de ir Será? Mas é lógico que vai ter Eu ficava com medo de invadir os locais 25, mano Nossa, 25 Essa partida Literalmente eu não encontrei ninguém Sim, né? Só tô andando onde não tem nada, né? Campos fatais Saudades Gostava muito de campos fatais Nossa, tem loot ali Vai ter alguém mirando ali Gente, morreu ali Mal é mal um lootzinho, né? Nossa, mano E eu já tava todo empolgado Vai ter gente mirando ali Mas foda-se, né? A gente quer item Nossa, quanta coisa, mano Ih Quanta coisa Os caras que passaram por aqui Tão muito tonados Só coisa inútil Eu peguei granada Não, mano O que eu fiz? Eu peguei a granada Não era pra pegar a granada Tô trolando Tô trolando ao vivo Eu não peguei a Tá, não tem literalmente nada aqui Eu não peguei a K verde ali Porque Eu nunca gostei de rifle de rajada Então, tipo Desde sempre eu só uso Rifle de assalto comum, né? Preciso só de Ó, o slurpzinho Nossa, saudades slurp Não, não, não Essa aqui, né? Eu deixei a SMG Não sei porquê Deve ter pego até, mano Eu tô levando a atadura Se fosse o Ginginho Eu teria tirado a atadura E pego a SMG Ah, aqui alguém já veio, né? Acho bom Alguém ter pegado alguma coisa Da fazenda, pelo menos Não sei porquê que eu tô olhando ali, né? Sendo que os caras já passaram Tudo bem Ai, mano Deu uma trava Leg, 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 leg Nossa, agora lagou mesmo Eita, porra Alguém ia tirar em mim Certeza, mano Já vou fazer Fazendo as casinhas Eu tô de Brincation, não, mano E eu fiz bem no morro Olha que gênico eu sou Nossa, construir era Era muito difícil Eu nem vi de onde que veio o tiro Ali, mano Ali o cara Ali o meliante Porra, não se tem nada no cara, mano Ah, não É, minha mira Errou O cara vai atacar um lança Sempre foi uma Mata lá, mano Se matem, por favor Não tô afim de morrer aqui, não O cara já construiu de tijolo ali, né? Tem dois ali, mano Acho que só ali, mano O cara vai pegar a costa Ih, olha o cara subindo Nossa, o cara pegou muito a costa Ih Vai dar matança Ih, vai morrer Ih, vai morrer Deixa ele se matar Não vou nem meter, mano Ué, eles vão se matar? Ah, mano Ui, o cara já tá sem o colete Tem outro que tá por ali Sem o colete, né? Quero ver ele voltar, mano Colete Quero ver ele voltar 13 viu Ih, mano, tô feito 13, ó Já já tô praticamente na minha meta Que é top 10 Se eu morrer agora Tô feliz Grande vagabito, né? Como é que eu tô sem nenhuma Num quadradinho de madeira Achando que tá seguro Não é que os tiros, né? Não creio que não Ó, tem um cara ali, mano Ai O cara tá destruindo ele Tá Acho que não vem ninguém encosta Nossa Nossa, mano, o cara Ih, travou Aí, voltou O cara tá full material ali Não, aqui O cara vim de cima Ah, não, mano O cara não tá full material Eu que fiquei a partida inteira caminhando Não peguei nada de madeira Ah, mano Tem esse negócio Que uma vez Uma vez não dá pra construir Tipo Em árvore Em construção do mapa Isso era muito ruim Nossa, eu lembro disso Talvez ele nem saiba Que eu tô aqui Mas ao invés de eu destruir a árvore Que constrói a parede Eu fiquei olhando, né? Tudo bem Top 10 Top 10, hein, mano Já tô feliz Tô feliz Não matei ninguém? Não Posso morrer sem matar? Sim E é o que vai acontecer, eu acho Puta merda O cara sabe que eu tô aqui Nossa, mano Madeira é uma merda, hein Nossa, mano GG GG, hein, mano Vamos encarar, hein Só pela encarar Nossa, vamos encarar Eu construí, tipo Três escadinhas Eu me achando Que vou matar o cara, né? O cara tá ali numa base De sniper Nossa, granada E eu com o rifle Em cima de uma escada E um sonho, né? Por que não? Temos tão pouco tempo Pra enfrentar nossos medos O cara sabe que eu tô ali, mano Eu tô sem material Mas vamos Vamos pra cima Que se foda Ignora os palavrão Que na época eu ia falar Nossa, mano Que se dane o goleiro, mano Nossa, só vamos Grisar Sim, sem material Não vou muito longe, não Fudeu Como o cara não me matou ainda Eu não sei O cara tá dando tiro de 12 Ali também, né? O cara tá prolando Nossa, tá atirando em mim De longe Ih, mano Eu tô mais morto Que só por... Ih, eu tô muito morto Eu não vou conseguir aqui Porque eu vou morrer Eu tô dando um tiro de 12 Na parede, né? Por que não? Nossa, eu tomei muito hard O cara construiu bem Numa quininha Maldita Eu tô mais morto Só por Deus Sim Eu fico falando Que eu tô morto E continuo dando volta Ali na base do cara, né? Haja noção de jogo Sai daqui, miserável Não vem atrás de mim Nossa, mano Como é que eu não morri? Também não sei O cara podia ter me matado Muito fácil O cara sabe que eu tô aqui O cara sabe que eu tô aqui Vamos fugir Mais rápido que Só por Deus Nossa, mano Só dá ali na construção O cara nem sabe, mano Tem um cara do meu lado Acho que eu nem vi Ih, mano Eu tomei muito no aqui Eu sou meio lento Pra construir ainda Meio? Nossa, o cara de moita Passou ali Eu não vi Olha o cara de moita Nossa, olha a minha mira Meu Deus Matei, mano Matei, matei Ah, eu matei um Eu achei que não tinha Matado ninguém Vamos usar o nosso Nossa, mano Top 6 Já tô mais do que eu esperava Eu não vou pegar essa arma Que eu não gosto muito dela Só ficar assim Já era Top 6, ó Pro primeiro vídeo de Fortnite Não tá ruminho Ficar em top 6 Constrair aqui, ô porra Nossa, eu me defendi bem na hora Nossa, o cara destruiu essa parede Agora que eu vi Tá porra, mano Nossa, olha a minha proteção Nossa, mano Sou muito ruim pra construir, cara Alguém me ajuda Help me Constrair aqui, ô demor Aí, mano O barulho da bazuca de avó Acho que é Tava na época do Halloween, né Top 5, mano Nem eu esperava isso Ah, top 5, já Nossa, onde é que veio o tiro? Tá vindo de trás, mano Esse cara atirou aqui Não, veio da frente o tiro Eu tô muito cego, na moral O cara tirou da linha Eu era muito burro, meu Deus Não pode ser de lá, né, mano Eu não sei Eu não sei, né, o cara tá Puta, né Foi aqui, mano É o cara da base lá E eu não vi Ah, tá lá em cima ainda, humilhante Noção de Minha tigela, né Aquele tirinho, né Fudeu, fudeu Fudeu o safe, deu nele Vou ir pra cá Vendo o que dá Peraí, mano Eu vou pegar essa arma aqui Tem um cara na minha frente Só pra ver se eu consigo Atirar nele daqui Ui, quase acertei Nossa, acertei, mano O cara tá na vida, mano Acertei, mano Acertei, mano Acertei um tiro nele Ah, não veio alguém do lado Ah, agora que eu vou morrer Eu lembro disso aí Puta, o cara tem bazuca, mano O cara me arrastou com a bazuca Nossa, olha essa mira Meu Deus O cara me matou de bazuca, mano E eu ainda errei uns 30 tiros nele Não, 30 tiros foi pouco Bom, mas esse foi o vídeo Vamos ver quem é que vai ganhar O cara tava com a bazuca Esse cara tava aqui Não, e eu E eu ainda podia ter matado, velho Eu fiquei em choque, né O cara tá de bazuca Eu entrei em choque, né Achei que é impossível matar o cara Bom, mano, então esse foi o primeiro vídeo De Fortnite que eu postei no meu canal Como deu pra ver, né Um desastre completo Eu era muito ruim Mas muito ruim mesmo Eu fiquei com raiva de mim mesmo Porque eu fiquei a partida inteira Caminhando pelo mapa Sem coletar material Sem pegar armas Sem fazer nada, tá ligado Eu simplesmente não tinha noção de jogo, né Mas quando todo mundo começa a jogar, né Geralmente o pessoal é muito mais lento, né Vai evoluindo depois, né Isso é o natural da vida Mas enfim, né Achei que seria interessante Fazer esse react aqui junto com vocês Se o react não ficou muito bom Eu peço desculpas Já que não é, né O conteúdo que eu geralmente trago Aqui no canal Mas como eu falei, né Como nesse mês de novembro Completa três anos Que eu posto Fortnite E que eu jogo Fortnite Achei que seria interessante, né Trazer esse vídeo diferente aqui pra vocês Então deixe embaixo nos comentários O que você achou Da minha primeira gameplay de Fortnite no canal Se você sente saudades do jogo naquela época, né Como deu pra ver O jogo era muito diferente Mas enfim, né Comenta se você quer também Que eu traga, quem sabe Mais reacts aí no futuro, tá Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui